Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul. Quem sabe, seu corretor do Brasil. Gente, que casa linda que eu vou mostrar para vocês hoje. Uma casa com arquitetura, com a pegada, com o charme da Serra Gaúcha. Terreno de 870 metros, 279 de área construída, cinco dormitórios, duas suítes, uma master com banheira e close. Eu estou bem pertinho do Lago Negro. O Lago Negro está aqui atrás. Aqui embaixo, não sei se vai dar para ver, entre as folhas aqui você consegue enxergar a água. Uma casa sensacional, uma casa diferenciada. Eu quero convidar para você agora, se senta no sofá, pega na mão da sua esposa, do seu esposo, e vem ver essa casa incrível que eu separei para você hoje. Uma casa muito diferenciada, gente. Olha só aqui, a entrada do pátio dela. Olha que lindo isso aqui. Então, vem comigo conhecer a sua casa dos sonhos na Serra Gaúcha. Música 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 Olha só, gente. Aqui é a entrada do seu automóvel, diretamente na sua garagem. O terreno tem 879 de área e ele pega quase 20 por 40 aqui. Lá atrás ele tem um triângulo equilátero, eu vou te mostrar, diferenciado. E detalhe, tá gente, esse terreno já vem com as araucárias, tem uma, duas, três, tem mais uma aqui, ó. Isso aqui chama-se araucária. O que é isso aqui? Digo, uma árvore nativa aqui do Rio Grande do Sul, especialmente da Serra, que te traz os pinhões. Olha só que sensacional, gente. Cada árvore dessa daqui, uma árvore fêmea no caso, né, ela te traz um pinhão. E eu juntei mais de dez ligeirinho, hoje tá com um pouco de vento. E eu vou te mostrar que também tem toda essa paz, esse terreno tem todo esse charme. Inclusive, você pode estar colhendo os pinhões diretamente dentro do seu pátio. Olha aqui, privilégio que tem essa casa aqui. Esse imóvel, ele entrou pra uma construtora, ele estuda receber imóvel com parte de pagamento, estuda parcela. O valor dele é 3 milhões e 300, 3 milhões e 400 mil reais, tá bom, gente? Olha só, aqui é garagem pra dois carros. Aqui a gente acessa diretamente a área de serviço. Tem um depósito ali e outro depósito aqui também. Não temos chave, eu vou te mostrar depois. Eu quero, antes de entrar na casa, ali tem a parte de rol de entrada. Ali tem uma entrada pra sacada que é linda. Antes disso, eu quero te mostrar o pátio da casa. Olha que lindo esse pátio aqui, gente. Vem comigo. Já vai comentando aqui quantos graus está fazendo aí na sua cidade. Hoje, olha só, acabou de cair um pinhão aqui. Acabou de cair mais um pinhão, ó, por causa do vento. Tá caindo um monte. Olha aqui, gente. Caiu um monte de pinhão aqui. Olha só. Caiu tudo junto e ficaram aqui, ó, esperando você. Conta pra mim se você já comeu isso aqui. Você já comeu pinhão? Eu vou fazer o seguinte. Se esse vídeo bater 50 mil views em 30 dias, eu vou sortear um comentário aqui. E eu vou mandar um pinhão pra vocês comerem na sua cidade. Como é que faz, Diva? Só ferver na água quente, tirar, apertar e sair aqui. É muito bom. Então, aqui, gente, tem esse pátio aqui. Maravilhoso aqui na casa. Aqui uma área verde. E tem um detalhe aqui que eu vou te mostrar. A prefeitura marcou todas essas árvores com fitinha amarela. E essas árvores podem ser cortadas. Pra aumentar a ventilação, a luminosidade da sua casa, tá bom? A área verde aqui e o terreno. Lembra que eu falei que o terreno faz um dente diferente? Olha o telhadão dessa casa aqui, lindo, ó. Lembra que o terreno faz um dente? Aqui atrás, deixa eu te mostrar. Ó, nós temos um dente. Tem tipo um deck aqui, em concreto, onde você pode fazer uma fogueira de chão. Um fogo de chão aqui, né? Uma lareira. Olha só isso aqui, gente. Antes de nós entrarmos na casa, deixa eu te mostrar o pátio da tua casa, né? Olha que lindo esse... Aqui, você pode até contemplar o pôr do sol, que é lindo. O sol tá se pondo. Olha as araucárias aqui. Daqui um pouco começa a chover pinhão. É só a gente ir juntando aqui. Você já comeu carreteiro de pinhão? O que dá pra fazer com o pinhão? Quem é gaúcho aqui? Qual as receitas? Comenta aqui. Ó, e eu vou sortear alguém pra mandar alguns pinhões. Se esse vídeo bater 50k, então já vai deixando seu like, compartilhando. Tá bom? Agora nós vamos entrar pela área de serviço da casa. Então, seja bem-vindo à sua área de serviço aqui em Gramado. Área de serviço com fogão a lenha, máquina lave-seca, o tanquezinho tá aqui, secadora de roupa tá aqui. E aqui nós temos dois dormitórios, gente. Olha só. Nós temos esse aqui. Um dormitório grande com cama de casal. Já com ar-condicionado instalado também, split. Aqui, segundo dormitório. Deixa eu mostrar pra você aqui. São dois dormitórios de serviço que foram transformados em quarto de casal. Que detalhe, tá, gente? Essa casa aqui, ela faz por ano 200 mil reais de Airbnb, caso você tenha interesse em continuar alugando ela, tá? O ano passado ela tirou 200 mil, que foi um ano que não foi muito bom. Esse ano também é um ano que tá previsível, mas eu creio que vai ser um ano muito bom de locação também. Ainda mais agora, que julho vai ficar muito frio e vem agora a possibilidade de nevar. Então, aqui é a cozinha da casa, mesa de jantar, temos alguns armários aqui. Aqui, então, a parte de pia, torneira, água quente, fogão coquetop por indução, né? Na verdade, exaustor tá ali, refrigerador tá ali. Aqui já tá a sua churrasqueira. Só não pode faltar na casa do gaúcho uma churrasqueira. A minha esquerda aqui, a gente vai sair no hall de entrada, mas eu... Vamos por aqui, então. A casa tem muito grande, não dá nem... O cara se perdeu, ó. Aqui, na verdade, sai na garagem. E aqui é o seu hall de entrada principal da casa, ó. Olha aqui, então, eu vou fazer uma imagem. Deixa eu virar aqui, como se você estivesse entrando na sua casa. E o que tá escrito lá? Nada é tão nosso quanto nossos sonhos. Olha que legal, linda mensagem. Comenta pra mim qual a sua mensagem que você colocaria aqui. Eu sei a minha, eu vou te responder. Olha só, aqui à direita, então, o lavabo, gente. Olha que diferente, né? Uma pedra suspensa, tudo branquinho. Olha isso aqui, deixa eu te mostrar isso aqui. Aqui, madeira, porcelana e madeira. Olha bem a pegada gaúcha mesmo, hein? Bem a arquitetura da serra, né? Arquitetura, vamos dizer assim, europeia. Agora, acessando o living da sua casa. Olha que lindo, gente. Seja bem-vindo, então, à sala de estar da sua casa dos sonhos. Aqui, em Gramado, na Serra Gaúcha. Olha que lindo isso aqui, gente. Mesa de jantar, sala de estar. Até vou fazer algo aqui pra você ficar apaixonado. Olha só, baseado em fatos reais. Sentado aqui na sua casa. Dá licença, por favor. Só um pouquinho pra mostrar pra quem está vendo aí como é a sensação de propriedade. Ai, me sinto proprietário aqui, gente. Por você, tá, cliente? Estou fazendo esse test drive por você. Lareira, lenha ali, televisão instalada. Olha que legal esse lustre aqui. Lá em cima tem um mezanino lindo. Uma sala de cinema maravilhosa. Olha só. Então, aqui. Mesa de jantar com dois, quatro, seis, oito lugares. Lindo também. Mais um lustre diferente. Olha essas cadeiras aqui, gente. Essas cadeiras. Esses móveis, na verdade, todos vão ficar aqui. Olha que legal. Tapete. A casa toda com tabuão, tá, gente? Isso aqui é tabuão. Linda mesmo. E aqui, a gente já acessa essa varanda. Olha que sensacional essa varanda aqui. Num nível mais alto do terreno. Olha que lindo. Deixa eu te mostrar isso aqui de perto. Olha só. A rua tá lá embaixo. Aqui dá pra ver um pouco melhor o lago ali. O lago negro tá ali atrás, no meio das árvores. Acho que a câmera não pega. E essa aqui é a sua casa em Gramado, na Serra Gaúcha. Lembrando que eles estudam parcelar, receber imóvel de menor valor, tá bom, gente? Essa é a sua casa dos sonhos. Não perde essa oportunidade. Entre em contato, porque esse imóvel vai vender rápido, gente. Um imóvel bom. Um imóvel com arquitetura da Serra Gaúcha. E com condição de pagamento. E ainda a possibilidade de receber imóvel. É muito bom, né, gente? Olha só. Aqui, essa porta, nós vamos sair lá na cozinha. Deixa eu abrir pra você aqui. Ó, geladeira. Viu como a casa se interliga toda ela? Agora eu vou te mostrar uma das áreas mais lindas da casa. Eu acho, né? Pelo menos. Ó, aqui então, uma poltrona. Estilo Luiz XV. Vou fazer um teste pra vocês aqui, tá bom? Licença. Ó, muito boa essa poltrona. Cara. Muito boa, hein? Nota 10. Eu não te mostrei aqui, tá, gente? Deixa eu te mostrar. Aqui à esquerda tem uma entrada social. Por essas pedras aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Essas dormentes que falam, né? Aqui. Vai, faz a volta. Sai lá na parte social do seu terreno. Ou sai na garagem aqui também. Liga com a garagem da sua casa aqui. Então, isso é maravilhoso, gente. Isso aqui é lavanda, ó. Sente o cheiro. Cheirinho muito bom. Se desce pra sentir o cheiro, né, gente? Ai, ai, ai. Vamos lá. Temos que brincar, ser feliz, né, gente? Aonde é alegria e adeus. Aonde não tem alegria, aí fica complicado, né? Olha só. Aqui, escada toda de Itaúba. Madeira nobre. E vamos subir agora. Eu quero te mostrar algo lindo aqui dessa casa. Que é essa parte aqui, gente. Olha isso aqui. Olha esse pé direito à vista. Esses cortes quadrados. Vidro. E essa sala de cinema. Essa sala de estar aqui em cima. Estar íntimo. Olha que lindo. Maravilhosa, né, gente? O televisor já está aqui. Aqui a gente acessa mais uma sacada. Ó. Aqui tem as suculentas, né? Acho que é suculentas que fala. Como é que é o nome disso aqui? É uma casa que está bem cuidada, bem arejada. Uma casa que não tem cupim, não tem quase maltenção para fazer. Olha as araucárias ali, gente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez araucárias só na frente da sua casa. Mais seis. Eu contei seis dentro do seu pátio. E você sabia que as araucárias são árvores nativas da Serra Gaúcha? E alguns imóveis, as araucárias, elas estão mencionadas na matrícula, na escritura do seu terreno. Por isso que Gramado é tão lindo, que respeita muito a natureza. Isso há de convir que dificilmente uma cidade vai registrar na matrícula uma árvore. Dificilmente. Como é que é na sua cidade? Você que já teve essa oportunidade de ver. Olha o pé direito aqui, gente. Lindo, né? Tudo que está aqui, sofá, poltrona, TV, tudo vai ficar na sua casa. Você vai pegar a casa, além de imobiliada, limpinha, cheirosinha e o corretor esperando com churrasco. E o pinhão na chapa do fogão. Olha, o que você acha? Gostou da ideia? Olha só. Aqui uma sala de leitura. Duas poltronas, tapete, armários, livros. Mais uma janela aqui. Com uma vista linda. Para o lado sul. A casa tem posição solar oeste, sul. E pega também o leste e o norte. Tem quatro posições solar, praticamente, essa casa aqui. Aqui, então, é a parte dos dormitórios. Vamos conhecer. Aqui à minha esquerda. Primeiro dormitório. Cama casal. Pé direito alto. Madeira à vista. Eu amo isso aqui, gente. Madeira à vista. Eu amo madeira. Madeira. Quem trabalha com madeira, faz arte. Trabalha com arte. Só vou fechar a janela aqui para não bater a porta. Hoje está um dia de vento. Olha que linda essa vista. Para o verde. Linda vista para o verde. Aqui, nesse quarto, nós temos um closet aqui, gente. Closet para você guardar, então, roupa de cama, essas coisas assim. E esse aqui não tem suíte. É um dormitório, tá? São cinco quartos. Uma suíte. Master. Agora, deixa eu te mostrar o segundo. Esse é o terceiro quarto. Tem dois lá embaixo, tá bom? Aqui é o segundo dormitório. Olha que espaçoso também. Olha que legal. Cama casal virada aqui para o norte, meio leste, meio noroeste. Pé direito alto também. Madeira à vista. Olha, todas essas madeiras, gente. Tratada de lei. Não tem nenhum farelinho de cupim. Nada, nada, nada. E olha só. Vista para a área verde. E vamos botar assim, né? O cuidado que tem essa casa aqui. Pela idade dela, ela deve ter uns, no mínimo, uns cinco anos, essa casa. Olha esse painelzão aqui. Dá para botar muita coisa aqui. Televisor, ar-condicionado já vai ficar na sua casa. Esse é o quarto dormitório. Aqui é o quarto quarto. Aqui, o banheiro que serve esses dois dormitórios. Uma bancada grande de granito. Um espelhão. Olha só. Aqui. Então, a janela que serve de luz aqui para aí já. E aqui o box, tá, gente? Deixa eu ver o ragaz. Deixa eu te mostrar aqui. Esse aí é o seu corretor Diego Rodrigues. Seu corretor da praia e da Serra Gaúcha. Hoje, com look estilo Nubank, para combinar com o Pix. Ai, ai, gente. Tem que brincar, né, gente? Mudar skin para roxinho, para combinar com o cartão do Nubank. Ai, ai. Olha só. Então, aqui é a sua suíte principal. Uma baita cama king de casal. Cabeceira estofada. Muito espaço aqui. Televisor tá aqui. Temos uma, duas, três praticamente lustres maravilhosos. Pé direito alto. Aro condicionado instalado. Janela para esse lado aqui da área verde. Para você acordar com o canto do Sabiá aqui, gente. Você sabia que tem Sabiá, Tucano, Gralha, Arara, Bugio. Aqui eu acho que não tem, mas mais perto dos vales tem. Mas, então, é lindo aqui, gente. O amanhecer e o entardecer, o canto dos pássaros aqui. Olha o tamanho desse quarto. Gigante. E aqui nós temos um closet e um banheiro aqui com uma banheira separada. Aqui, então, é o banheiro, é a sala de banho, né? Do casal. Chuveiro a gás ali. Já com o box de vidro. Aqui é a parte sanitária. Aqui a torneira manda o comando, água quente e fria. E aqui a banheira de hidromassagem, meu cara. Também com uma janelinha virada aqui para o norte. Que legal essa coisinha de ferro aqui, ó. É bonito, mas não sei por que colocaram aqui. Gente, que casa incrível. Que casa com a pegada da serra maravilhosa. Ó, aqui, então, é o seu closet, gente, ó. Olha quanto espaço tem aqui. Tudo de madeira de lei, gente. Tudo disso aqui. Acho que é tudo Itaúba. Não, não é Itaúba. Isso aqui é angelinho. Tudo de angelinho. Olha só que legal isso aqui. Acho que é uma sapateira. Ó, nem sei como é que abre isso aqui. Vou deixar para você... Bateu a porta. O vento está forte. Perdão pela sua porta da sua casa aqui. Ó, muito espaço aqui, hein. Gavetões ali embaixo. Tentei puxar, não sei como é que abre. Mais espaço aqui, hein. Para você guardar suas coisas. Um espelhão lindo, maravilhoso lá no final. Aqui também mais armário, gente, ó. Aqui está a central. Para a gente do alarme, se você precisar. Né? Então fica no seu quarto. Você pode estar dando comandos daqui. E aqui a gente passa no pátio, lembra? Lá embaixo. Ó, aqui é a entrada. Lá atrás está indo para lá. Você vai conseguir ver os seus pinhões lá. Que caiu tudo juntinho para você vir juntar. Olha que sensacional, né, gente. Se você comprar essa casa, eu vou dar um presente para você. Ó, se eu vou... Comprando essa casa aqui... Vou fechar a porta aqui. Comprando essa casa aqui, você vai ganhar 2kg de pinhões. Estão brincando, gente. Não, olha só. A gente está com uma promoção aqui. Se você comprar um imóvel, você ganha um presente de 7 mil reais aqui. Se você comprar com a gente aqui no nosso canal, nossa imobiliária. E esse presente é um presente secreto. Mas eu tenho certeza que você vai amar muito. E, gente, essa é a casa. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui, né. Desculpe aí se você é um cara mais sério pelas brincadeiras. Esse é meu jeito. Fico feliz de poder ter saúde e estar mostrando um imóvel maravilhoso desse para você. E vou ficar muito mais feliz vendendo esse imóvel para você. Estando aqui compartilhando alegria com você. Fazendo um churrasco, abrindo uma champanhe para você. Buscando você no aeroporto, tá bom? Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Deus abençoe o seu dia, sua semana. Te prospere, te dê paz, muita saúde. Que você ganhe muito dinheiro e ligue para o corretor Diego Rodrigues para comprar seu imóvel dos sonhos. Aqui no Rio Grande do Sul, tá bom? Um abraço, gente. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.